Salve, salve galera! Príncipe Dom Lázaro no pedaço. Hoje mais um dia especial para todos os papais aí do Brasil, os papais do mundo. Apesar que todo dia é um dia especial, né? Mas hoje é um dia marcado aí, ou seja, pela Organização Mundial de Comércio, né? Então eles têm que poder colocar um dia específico aí para que possam estar curtindo. Porque é uma época sazonal em que dá uma alavancada aí nos comércios, todas as vendas. Alavancando e fazendo o pessoal um pouco mais feliz. Porque, apesar dos saquinhos que nós estamos aí, creio eu que esse dia dos pais aqui, eu acho que foi bom para os comerciantes. Não tenho certeza, mas eu acho que deve ter sido, devido a alguns relatos de algumas pessoas que trabalham no comércio, que trabalham com vendas em lojas e... Desculpa aí. A procura de presentes para os pais eu acho que foi satisfatória aí um pouquinho. Pode não ter sido tanto quanto o pessoal mesmo, o pessoal espera, né? Que existem aquelas vendas maravilhosas de alguns anos atrás. Quer dizer que nós estávamos numa estabilidade tranquila no Brasil, né? Sendo que hoje nós estamos em questão em uma época de recessão, né? Muitas pessoas desempregadas, né? Logicamente por culpa dos nossos governantes, né? Que uma boa parte aí são tudo picareta, né? Entram só para se favorecer, né? Mas tudo bem, vamos deixar de lado e a gente tem que trabalhar de qualquer forma, né? Tá certo. O Brasil tem que crescer e tem que melhorar. Mas é, voltando ao normal, hoje é o quê? Um dia especial para os dias dos pais aí. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, beijo no coração de todos. Que todos possam ter hoje um dia maravilhoso, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo aí entre na vida de cada um. Todos os pais, as mães, de todos os filhos. E que curta bastante hoje, almoça e meia, reúne a família, né? Quem está perto pode reunir, se reúna com os irmãos, com os tios, primos. Ou seja, periquito e papagaio, tá? E eu quero deixar um grande abraço a todos, tá? Curtam meu canal. Em breve estarei postando mais alguns vídeos aí. Logicamente que é um canal ainda novo, né? Está criando ainda a raiz. E eu espero que vocês curtam. Entre no meu canal, dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva se você tiver interesse. Gostaria que vocês também mandassem algumas sugestões aí de algumas coisas que vocês querem ver no canal. Ou que eu poderia estar postando também, tá bom? Então vamos fazer, vamos fazer o canal da Patrícia Jem, ajudem aí. Com certeza vai ser muito satisfatório. Vou estar postando mais vídeos e mais documentários. Vamos, sei lá. Vê o que vocês querem que vocês verem no meu canal. Estarei compartilhando. A princípio estou compartilhando vários, vários gêneros, né? Que não é um canal específico ainda. Mas com o tempo, no andar da carruagem, como diz o negócio. Vai crescendo e, logicamente, a gente vai postando com as coisas diferenciadas. Vai tentando ter um fogo um pouco melhor. Gente, fique com Deus. Um bom dia pra vocês aí. E até mais. Fui, tchau.